O meu bebê já tinha 26 anos. Ele já não mama, já não soa, já não faz nada. Era um bebê. Se estivesse só a vida era... Ainda não diz... Plágio de uma praça em Rio de Janeiro. Correspondência com... A que reis, um metro, além do transporte. A que você faz isso? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.